Oi meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Cris Oliveira dos Santos e hoje é um vídeo, mais um vídeo de agradecimento aos 10 mil inscritos da série 7 dias com a Cris, tá bom? Então vamos lá gente! Eu vim falar hoje com vocês sobre esse produto aqui que é a Fonassur tem mais ou menos uns 3 meses e que é muito bom, já é o segundo que eu tô usando, tá? Já tá aqui abaixo do meio, tá? Que é da Bontrui, essa linha aqui ó, que é o gel de limpeza facial refrescante é pra pele oleosa e mista, que esse aqui é indicado, tá? E é muito bom gente, ele tem 150 gramas, tá? É grandão, dá mais ou menos pra você lavar o rosto duas vezes por dia durante um mês e meio mais ou menos, é muito bom esse produto e vou ler pra vocês o que é que ele promete, tá? A Bontrui Sabonete de Gel de Limpeza Facial Refrescante, formulado com Active Sedex Complex limpa os poros, elimina a sujeira e proporciona um brilho saudável produto Oi Free, formulado com pH neutro, para pele, livre de parabeno e corantes gente, esse produto aqui, eu indico a vocês de olhos fechados, porque vale muito a pena, tá? eu tenho usado ele já tem mais ou menos 3 meses, como eu falei com vocês e assim, depois que eu usei esse produto aqui, minha pele, eu tenho visto que minha pele tá ficando mais limpa mais saudável, não tá nascendo esquinha cravo, tá? e eu tô gostando muito, 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 muito mesmo, a vontade de parabéns o preço desse gel é de R$17,99 o preço normal, tá? que ele tá e ele é ótimo, ótimo, ótimo foi um produto assim, eu vou mostrar pra vocês a consistência dele pra vocês verem olha só, gente o aplicador dele, ó muito bom, adoro os aplicadores assim tá? que aí você consegue controlar o produto deixa eu botar aqui, ó olha que gel, gente é um gelzinho espesso, tá? é uma maravilha tem um cheirinho super agradável parece um cheirinho de pepino porque ele tem ele tem alguma coisa de pepino aqui na composição dele, tá? tem um cheirinho bem leve de pepino, assim ele é refrescante, você passa no rosto, deixa o rosto refrescante é um gelzinho, ó tá? e é muito bom, gente esse é um produto que eu uso duas vezes por dia, tá? no mínimo ele é indicado pra usar duas vezes mas assim, se eu for tomar mais do que um banho por dia, dois banhos, assim se eu for tomar, já uso também no banho que eu uso quando eu acordo lavo o gosto com ele vocês vão ver aí agora no vídeo que eu fiz hoje de manhã, tá? o que eu fiz hoje de manhã, tá? o que eu fiz hoje de manhã Viram a forma de lavar o rosto? Primeiro você molha o rosto, depois você vem passando ele, né? Espalhando, ele vai fazer espuminha e depois você retira Ele tira todas as impurezas da pele, gente Eu gosto muito, tá? Desse produto Eu uso ele e recomendo muito, tá? O preço é acessível E eu espero que vocês tenham gostado da resenha que eu fiz aqui E o melhor, ele é um produto que não tem parabeno Ele não tem petrolato E é livre de corante, né? Então é um produto muito bom, gente Então eu recomendo pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou, curta, compartilha e se inscreva aqui, tá bom? Peço também pra que conheça meu Instagram Que é Cris Oliveira dos Santos Vai lá também no Instagram Que todo dia eu posto coisa, tá? Posto novidades tudo aqui do canal E também na fanpage Que é o canal Cris Oliveira dos Santos Que é o Facebook, né? E também lá no blog Que é Cris Oliveira dos Santos Então um grande beijo Fiquem com Deus Espero que vocês estejam gostando E assistindo tudo aí, tá? Beijos!